No vídeo de hoje, irei mostrar dois inscritos do canal que tiveram super aumento de limite no cartão de crédito Mercado Pago. Se você gostar desse tipo de vídeo, já aproveita para deixar seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhuma novidade. E lembrando que toda terça, quinta e domingo, a partir das 19h, tem vídeos novos aqui no canal, tá bom? Então, roda a vinheta! Fala, fala pessoal! Sejam todos bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal Silveira CX. E hoje iremos falar sobre dois inscritos do canal que tiveram super aumento de limite na função do cartão de crédito, ok galera? Mas antes, quero saber quem teve aumento de limite no cartão de crédito nesse mês de novembro. Comente aqui abaixo e fala qual foi o valor que você conseguiu de limite de crédito, ok? E recentemente pessoal, também tive meu aumento de limite aqui no cartão Mercado Pago, né? Dobrou o limite. Muitos clientes tiveram aí o aumento de limite dobrado, né? Outros tiveram alguma porcentagem aí de 30% a mais, né? É 40%, 50%. E outros já tiveram 100% de aumento de limite. É aquilo que eu falei aqui pessoal, no canal, né? Desde o início aí das aprovações, né? Que para obter um aumento de limite você teria que fazer mensalmente o pagamento das faturas em dia. De forma alguma pagar a fatura de forma parcial ou parcelar, né? Sempre pagar a fatura total. Mesmo que você não consuma o limite total do cartão, Mas aquela compra mínima que você vem a pagar em dia Para assim conseguir seu aumento de limite. E muitos aqui no canal fizeram dessa forma. Procuraram manter seus compromissos em dias. E após seis meses, né? Ao chegar o aumento de limite, Muitos foram contemplados por estar em dia E movimentando a função do cartão de crédito. De já, quero desejar o parabéns a todos aí Que tiveram aprovação no aumento de limite. E dizer que você que ainda não conseguiu a função crédito no cartão, Não se preocupe, viu galera? Continue movimentando aí seu cartão na função débito. Continue utilizando o mercado crédito. Pagando seus boletos. E também fazendo transferências via PixQR Code. Que isso vai te ajudar muito na hora da aprovação, ok? Tem pessoas que não foram aprovadas no cartão E estão pensando que já acabou a fila de espera. E eu quero dizer que o mercado pago continua aprovando Quem está na lista de espera, viu galera? Não se preocupe, não desanime, não desista, tá? Porque está aprovando sim, ok? Ainda está muito grande a lista de espera. Então fique ligado, tá? Fique movimentando que logo, logo chegará a sua vez. Bom galera, sem mais uma relação, Vou trazer aqui o super aumento de limite Do inscrito aqui do nosso canal, né? Giovanni e Amanda. Ele colocou o seguinte, O meu foi de R$ 5.600 para R$ 11.400. Dobrou praticamente. Parabéns Giovanni pelo super limite aí, né? O limite inicial dele foi R$ 5.600. Acredito eu que ele deve comprar bastante aí no mercado livre, né? E aí, pode-se dizer que dobrou o limite dele, né? Para R$ 11.400. Um super limite, né? Porque a gente sabe que o mercado pago tem aprovado limites a partir de R$ 300, né? Dificilmente você vê aí no mercado pago Um cartão com pouco mais de R$ 5.000, né? Dificilmente. Um super limite para mim. Um dos maiores que eu já vi aqui no mercado pago aqui no YouTube, ok? E o próximo aqui é da minha amiga Eliezelman Santos, né? Que inclusive, quando ela conseguiu aí o cartão de crédito, né? A gente postou aqui um vídeo com o comentário dela Que foi de R$ 10.000, galera. É isso mesmo. R$ 10.000 de limite inicial, né? Um excelente limite aí vindo do mercado pago, ok? E agora ela teve o aumento de limite, né? E ela disse o seguinte Tive o aumento de limite no meu cartão mercado pago De R$ 10.000 para R$ 13.000, né? Parabéns, Eliezelman. Ótimo limite, tá? Para mim, é um dos maiores também aqui Que eu já vi no YouTube E eu quero saber, pessoal, de você o seguinte Quem aqui já viu algum limite do mercado pago acima de R$ 10.000? Comentem aqui abaixo, ok? E no próximo vídeo estarei trazendo esses comentários Vou deixar também na descrição O link do meu e-mail, né? Para você estar enviando o print dos clientes Que tiveram super aumento de limite no cartão mercado pago E esse foi o top 2 de hoje aqui do nosso canal Né? Esses dois inscritos aí Felizados com o super aumento de limite do mercado pago Parabéns para vocês E para todos os demais que tiveram aumento de limite no cartão mercado pago, ok, galera? Vou ficando por aqui com esse vídeo Um forte abraço a todos E a gente se encontra no nosso próximo vídeo Valeu! E aí 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 E aí